Tá dando mais tiros, João Vitor? Não grita não, deixa eu gravar, não grita não Olha as cavaleiras que estão aí Olha o tanto de tiro Olha o tanto de tiro, velho Olha os cavaleiros correndo Pega, Tazão Olha os caras do Thor Oi? Agora foi mais longe, Steve E galera, cena de muita treta Aqui, aqui é a pista Todas as viaturas desceram E o Lázaro estava escondido aqui Nessa casa, nessa residência Ele estava escondido aqui dentro Estava escondido aqui dentro É um lugar bem escuro, está escuro lá dentro Não vou abrir Estava escondido aqui Nessa aqui, estava escondido bem aqui Agachado Enquanto todas as viaturas faziam ser Aí ele correu para dentro desse mato aí Lá embaixo houve troca de tiros Ou tiros, a gente não sabe se fosse troca de tiro Ou se fosse apenas tiro na reta dele O cara é esperto ninja Galera, é o seguinte Que o morador acaba de falar Em menos de, não tem nem 15 minutos Ele passou ali, ele estava escondido naquela casa branca Passou ele para dentro ali Do Congo Onde teve alguns tiros E Estava aqui nessa casa aqui Olha lá, tem alguns policiais vindo ali embaixo Ele, ele contou que está sobrevoando Vai ver a cavalaria ali A informação que ele estava dentro dessa casa aqui E correu O que que acontece? A gente estava vindo aqui e chegando Um morador, um civil, parou a gente ali na frente Falou que tinha um cara escondido aqui atrás daquela casa ali da moreta Pode gravar comigo aqui também? Vai, pode falar, né Cara, porque a informação de civil A gente não tem como Não tem como saber se é verdade, se é verídico O que que aconteceu? O pessoal está fantasiando muito, né O pessoal está fantasiando muito Entendi O que que acontece? Ele tinha comentado O morador parou a gente desesperado ali, um civil Falando que passou Tinha um cara escondido aqui atrás daquela moreta ali, ó Da casa Com uma coberta e uma mochila nas costas A gente não sabe A gente fez a varredura, não achou E depois, uns 25 minutos depois Teve os disparos Pode ter sido que ele tenha corrido E atravessado para lá, entendeu? Muito obrigado pela sua informação Beleza Beleza